Salve, salve, galera! Vamos embora para mais uma dica, dica de número 33, que envolve o fenômeno da dispersão luminosa. O que é dispersão luminosa? É um processo, é um fenômeno ondulatório, é um subfenômeno, certo? Pense assim, que ocorre quando uma luz policromática se refrata em um meio material. E aí, por ela ser policromática, ela é formada de vários comprimentos de onda e os meios materiais apresentam índices de refrações diferentes para cada um dos comprimentos de onda. E aí, meu velho, como são índices de refrações diferentes, os desvios serão diferentes, as velocidades de propagação de cada uma dessas luzes também serão velocidades diferentes, frequências já são diferentes, enfim, gera esse fenômeno maravilhoso que é exatamente o que está na capa do disco The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Então, dispersão luminosa está aí, subfenômeno da refração. Beijão, fica com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.